Secretário, o grande legado que a Copa deixou para a gente aqui para a cidade? Sem dúvida nenhuma foi a super exposição que a cidade teve no mundo todo. Nós computamos centenas de reportagens veiculadas em inúmeros países, 230 veículos de comunicação no mundo todo fizeram matérias sobre a nossa cidade. Isso daí não tem preço. Isso é muito importante, especialmente agora em função da abertura do Museu Pelé, quando esperamos estar recebendo frequentemente turistas estrangeiros. O Museu Pelé acaba sendo um atrativo para a temporada de cruzeiros também, que é um grande foco agora para esse próximo semestre? Sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos agora há uma semana essa experiência. O navio Divina, que vinha do Rio de Janeiro e foi para Miami, ele trazia mais de mil turistas estrangeiros e lá a bordo foram vendidos pacotes de visitação ao Museu Pelé. Essa experiência é o que nós pretendemos estar fazendo nos cruzeiros que virão agora nessa temporada. Alguma novidade para essa nova temporada? Nós vamos estar trabalhando agora, nesse semestre, uma revisão do Alegra Centro. Esse é um tema que preocupa o governo como um todo. A implantação do circuito das fontes, as fontes da orla revitalizadas e no projeto, para o início do próximo ano, de construção da Fonte Show na plataforma do Emissado Submarino. Além disso, nós estamos licitando um plano diretor de turismo para a cidade, que sem planejamento você não consegue trabalhar adequadamente. e procurando fomentar, divulgar cada vez mais o Museu Pelé. Essa é a grande oportunidade nossa. O museu, eu entendo que é o ícone que consolida essa ideia de que Santos é a capital do futebol-arte.